Deputado Sira e o Parlamento Nacional, o seu governo até explica, foi concedido a maturas no governo do Ministério da Educação, se decolhe o reto retroativo, professor Esbalo. Preocupação, né, a todos os deputados, o seu bancário da Fretelinha, Dário Madeira, e o Parlamento Nacional, segundo, né. Eu fico com a NB, professor Sira, não é direito a ter retroativo, mas agora se ele não é ele, é também. Eu fico com a NB, professor Sira. Não é direito a terderrogir contra a NB, mas agora o trabalho é ele, é ele não é em tempo básico. Banho 2,터�o ano será, mas agora ele não é ele, então causa o problema da retroativo da professora Sira. Obrigado. Obrigado. Obrigado.